Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um webinário da TalkPricing. Eu sou Jorge Papajorjo, sócio da TalkPricing. Eu estou aqui com o Errei. Boa noite, Errei. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão chegando por aí. Espero que todos estejam bem. Legal. Eu vou contar com vocês novamente. A gente, desde o ano passado, desde o ano de 2020, desde o início abril, maio, a gente começou a trazer para vocês bastante conteúdo sobre pricing. Lá no início, com a nossa jornada da precificação estratégica, onde trouxemos convidados para falar sobre os desafios que a gente estava enfrentando naquele momento, início de pandemia. Depois, a gente fez vários eventos específicos sobre alguns temas. E agora, nesse início de ano, nós criamos essa jornada do pricing for growth. A gente acredita muito que a precificação estratégica, o pricing, é uma das alavancas de crescimento, de crescimento tanto de rentabilidade quanto de faturamento, que as empresas podem utilizar melhor. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe, na semana passada, num primeiro webinário dessa jornada, um debate com grandes executivos da indústria. Nós tivemos aqui o João Lucas, da Moneycraft, nós tivemos aqui o Geraldo, da Galberma, e nós tivemos aqui o Homero, da Getex. E, além disso, a gente teve também, abrilhantando aí o nosso debate, a Tânia Miné, professora da SPM da FIA. E a gente falou um pouquinho sobre os desafios que as empresas estão vivendo, que as empresas estão esperando para esse ano de 2021. Que os executivos estão esperando, que vão ter que enfrentar, liderando as empresas em 2021. E já deste bate-papo que aconteceu na semana passada, que já está gravado no nosso canal do YouTube, que você pode assistir a qualquer momento, desse debate surgiram várias ramificações. Ramificações que a gente vai complementar agora para falar especificamente sobre temas do pricing. Vamos falar sobre política comercial, vamos falar sobre posicionamento de preços, vamos falar sobre retorno, sobre investimento e gestão de verbas. E hoje é o primeiro dessa sequência de três eventos que vão acontecer essa semana. Henrique, quer complementar? É isso aí. Bom, gente, como o Jorge já comentou, essa jornada a gente estudou com bastante carinho para iniciar o ano conectado com os desafios que as indústrias, os varejistas, as empresas de serviços estão vivendo, dado tudo que a gente teve no ano passado. E aí, esses três temas que a gente trouxe, desafios da política comercial, posicionamento de preços e gestão de investimentos na relação indústria e varejo, são três temas muito quentes e que se acentuaram ainda mais com essa questão que a gente viveu em 2020. E seguramente, 2021 será um ano desafiador e esse legado ele vai persistir, né? Então, acho que a gente acredita muito que discutir, debater esses temas já era relevante e agora ficou mais ainda acentuado com essa questão que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Da pandemia do Covid-19. E aí a gente, como o Jorge comentou na semana passada, várias questões que a gente debateu só confirmaram para nós, né? Esses elementos, desses três pilares que a gente falou da jornada da precificação para o crescimento e que fizeram impacto nas organizações que eles trabalhavam, né? A gente debateu bastante sobre isso. E a gente, então, colheu dessa discussão que tivemos e de outras discussões aqui na consultoria e com outros parceiros que a gente tem e a gente separou alguns temas dentro desses pilares para a gente debater com vocês. Começando hoje, no dia 2, né? Sobre os desafios da política comercial para 2021. Então, dentro deste pilar política comercial, o ano passado a gente apresentou bastante conteúdo sobre isso, né? Que está lá, né? Como o Jorge falou no nosso canal do YouTube. Mas a gente vai tentar fazer uma coisa diferente hoje. Talvez algumas telas sejam similares, mas a ênfase vai ser focada para a questão do 2021 desafios e o impacto que a pandemia pode ter causado no negócio, né? Muito bem. As pessoas estão chegando aí, estão, enfim, dando boa noite aí. Boa noite a todos que estão chegando com a gente aí agora. Espero que vocês fiquem à vontade aí para contribuir com perguntas, né? Interajam com a gente, porque, diferente dos outros webinários que a gente fez, esse aqui é um webinário de muita colaboração, né? Porque a gente precisa saber se essa realidade vocês estão vivendo aí no mundo dos negócios, nas empresas de vocês, enfim. É legal a gente ter essa troca, né? Não só apresentar aqui. A gente vai apresentar é papel nosso e a gente vai trazer, tentar fazer o nosso melhor aqui. Mas ouvir de vocês também. Essa interação é bem importante para nós, né, Jorge? É isso aí. Tem vários, vários nomes aqui que já estão se anunciando no chat. O Marcelo, o Dagoberto, o Vinícius, o Paulo Sá, o Fábio. Obrigado pela presença de vocês constante. A gente geralmente faz aqui aulas, né? São verdadeiras aulas. Teve até gente que nos deu esse feedback, pô, vocês colocam esse monte de aula gratuita no YouTube? É isso mesmo. A gente coloca aula mesmo, porque a gente quer que vocês recebam da gente todos os conceitos e conhecimento que a gente vem aprendendo na nossa carreira, tanto quanto executivos como consultores, né? E hoje, como o Eugelê falou, além de falar um pouquinho sobre conceito, a gente quer trazer um pouco de discussão sobre o que pode ser diferente este ano, né? Em cima, hoje, especificamente, do tema da política comercial. E aí, eu vou debater, eu e o Eugelê vamos debater bastante. A gente não consegue abrir para vocês entrarem com áudio aqui e debaterem também. Então, a gente conta com a participação de vocês aí, mandando perguntas. Legal, gente. Bom, respeitando a agenda, então, a gente vai começando já. E na medida que as pessoas forem chegando e tal, a gente vai recapitulando os pontos mais importantes aqui, tá? Então, assim, a gente, começando pelo slide nosso, é um framework nosso de trabalho, né? A gente entende que o processo de precificação estratégica, ele passa por cinco pilares, né? Ele se inicia com uma estratégia de pricing, uma estratégia de preço que a indústria, ou varejo, ou a empresa de serviço, ela, enfim, tem várias formas de fazer. A gente já falou sobre essas estratégias, mas ela define o seu preço. E na medida que ela define o seu preço, tem toda uma parte estrutural, que é o segundo pilar, que compõe essa estruturação e que também compõe a cadeia de canais de vendas deste processo, né? Que a gente chama de go to market. E esse canal envolve, muitas vezes, varejistas, distribuidores, atacadistas e alguns canais novos que a gente tá vendo, que vai comentar hoje aqui, que é o crescimento dos canais digitais. Enfim, esses canais de vendas compõem também a estrutura de precificação, porque eles contemplam as condições que vão pro próximo pilar, que é a política comercial. E a política comercial é o pilar que a gente vai debater aqui hoje. Ela envolve as condições comerciais que a indústria tem com seus parceiros de canais de vendas, né? E também, o próprio varejista também tem suas políticas comerciais de descontos e de condições comerciais para os shoppers, para os seus clientes, né? O monitoramento de pricing é um outro pilar fundamental, que ele monitora toda essa cadeia, né? E expõe os indicadores principais contra as metas que são determinadas para esse processo. E a governança, que é o pilar que tá ali embaixo, ela é o grande elo condutor do modelo, né? Ter uma governança que parta de um preço e que vá até a ponta, dependendo do seu negócio, né? Que vá até a ponta e você monitora os pontos-chave dessa cadeia, é fundamental. Então, pricing é um processo, né? E política comercial é um pilar dentro desse processo de precificação estratégica. E é sobre ele hoje que a gente vai falar e repetindo para quem tá chegando agora aí. Nós vamos comentar sobre esse pilar hoje com o foco dos desafios dele em 2021. Ou seja, ele tem muitos desafios que são já conhecidos, né? E que vão persistir por muito tempo e que ainda são desafios recorrentes nas organizações. A gente vai dar algumas ênfases hoje, principalmente nas mudanças que a gente teve no ano passado e que estão impactando o business nosso. Tá legal? Só complementando, Henrique, desculpa te interromper. Só complementando, no debate que a gente fez na semana passada com o Homero, com o João Lucas, com o Geraldo e com a Tânia, surgiram vários elementos interessantes, né? Alguns deles, por exemplo, o elemento de, puxa, como é que eu reposiciono meus preços para poder suportar a pressão de custos que eu tô tendo? Esse é um tema que tem a ver com posicionamento de preços, a gente vai falar amanhã. Teve outros comentários do tipo, puxa, como é que eu faço para lidar com tantos dados, tanta informação? Isso tem a ver com monitoramento de preços e também tem a ver com posicionamento de preços, a gente vai falar amanhã. Como é que eu lido com as minhas equipes? Como é que eu faço para todas ficarem engajadas? Surgiram vários desafios que as empresas estão enfrentando ou entendem que vão enfrentar em 2021, né? A gente pegou alguns dos desafios que têm mais a ver com o prédio comercial e trouxe para falar mais sobre eles. Hoje é disso que o Henrique vai aprofundar agora. Exatamente. E dentro desse contexto, né, Jorge, muitas coisas aconteceram em 2021. É claro, se a gente fosse enumerar aqui tudo o que foi de impacto no negócio, ficaria... a gente teria que ter, talvez, os três webinários só para falar disso. Mas a gente elencou aqui, dentro dessas conversas que a gente teve com esses parceiros, entre nós também consultores, quatro principais pilares ou grandes impactos que nós tivemos nessa cadeia de consumo, né? E eu vou passar rapidamente por eles, porque eu vou enfocar em dois deles hoje, tá? Mas... E esses pilares, eles vão acompanhar a gente nessa sequência de webinários a semana toda. Porque foi em função deles que a gente analisou os impactos destes elementos nos três pontos que a gente vai abordar. Prédio comercial, precificação estratégica e gestão de investimento. Então, variação da demanda é o primeiro, porque tivemos recessão econômica e aí foi uma variação de crescimento e queda entre categorias. muitos clientes, parceiros, você conversando, um estava chateado, porque tinha caído muito o consumo da área dele. Um estava sem vender praticamente nada. E muitos estavam crescendo, né? Falou, nossa, nós batemos as metas, nós estamos crescendo. Então, foi uma variação muito grande que deixou todo mundo muito atento, muito nervoso no sentido da variação de demanda. E isso daí impacta em preço, impacta em condição comercial, impacta, claro. E esse é um dos pontos que a gente trouxe. Outra questão importante é a mudança de hábitos de compras e hábitos de consumo, né? Por que de compras e de consumo? Porque as rotinas diárias de consumo nossa, no Fica em Casa, enfim, em alternativas de isolamento social ou de distanciamento social, mudaram, né? Então, hábitos que a gente tinha antes, por um tempo não tivemos mais. E agora, talvez, estejamos entrando em outra fase. Mas tivemos mudanças. E essas mudanças impactam no consumo, que impacta, enfim, na demanda, e que impacta e vai, com certeza, ter um impacto também no sistema de pricing, né? E os hábitos de compras, fundamentalmente, né? O crescimento, e esse a gente vai falar hoje, é um dos que a gente vai falar hoje, mas o crescimento dos canais online, do delivery, das lojas de vizinhança, né? As compras serem descentralizadas, muitas compras que aconteciam em lojas, em polos comerciais, descentralizaram para os bairros, né? E isso foram mudanças que aconteceram. Mudanças também no ambiente de negócios, né? Lockdown, PDVs fechados, equipes de merchan, impossibilitadas de visitação aos PDVs, visitação médica dos reps, matrizes de negociação de clientes, até ainda hoje, né? Sendo praticadas de forma online, as vendas acontecendo online, mudanças que, de fato, algumas delas vão persistir, né? E isso daí também interfere no sistema que a gente falou anteriormente. E impactou também nos custos. Grandes negócios focados na variação de dólar, na variação cambial, na escassez de insumos, insumos escassos geram também crescimentos nos custos, enfim. E tudo isso daí, essa combina... Outro, mais uma vez, tem um ranking muito mais, uma cauda longa muito grande. Mas a gente separou esses que foram... De tudo que a gente interpretou, foram aqueles que a gente julgou ter mais impacto na questão, né? Há um comentário aí da Márcia, né? Vendeu muito papel higiênico, né? Então, são categorias que... Algumas das categorias, por exemplo, que de fato cresceram nesse período, né? Muito bem, gente. E aí, falando então do primeiro pilar, que é a política comercial, então, nós escolhemos dois elementos, dois elementos para falar da política, né? A mudança nos hábitos de compras e o crescimento desses canais que eu mencionei mudou o mix de canais, mudou a dinâmica de canais. E isso requer alguns cuidados quando a gente fala de política comercial. E nós vamos explorar aqui hoje e mostrar essas... acentuar, né? Esse tema importante. Outra questão é a mudança do ambiente de negócios, né? Porque todo esse movimento, loja fechada, eu vou para o meu e-commerce, que já falei anteriormente. Eu preciso do meu fornecedor para garantir meu suprimento. Não pode faltar produto. As promoções mudaram o contexto. Esse é um outro tema que a gente vai falar ao longo da semana. Bom, isso gerou, acentuou um movimento que já vinha acontecendo, que é de evolução da colaboração da indústria varejo, né? E é necessário, cada vez mais. É uma questão de sobrevivência, muitas vezes, né? O varejo e a indústria precisam estar muito conectados, plugados. Quando eu falo conectado, é conectado sistemicamente mesmo, mas também conectado pelo negócio, pelos objetivos, pelas estratégias. Então, eu trouxe esses dois elementos aqui hoje para fazer contextualização deles com a política comercial. Tá legal? Muito bem. Então, começando do início, é sempre bom lembrar que esse é um quadro que a gente apresenta, que a gente está falando de variações importantes e que podem agregar muito no resultado de uma organização. Então, esse aqui é um case que a gente sempre gosta de trazer, que é o poder do 1%, né? Esse aqui é um case típico de 1.500 empresas SAP americanas que tem um balanço divulgado. Então, fazendo esse exercício aqui, se a gente tiver a oportunidade de ter uma variação de 1% positivo no preço, seja por um aumento de preço ou seja pela nossa lógica, a nossa escolha de descontos e condições comerciais de uma política comercial. Nesse caso, por exemplo, o impacto no lucro operacional é de 8%. Então, é 1 para 8. E já teve casos, né? Cases de trabalho nosso que variou dois dígitos. Essa importância de 1%, você conseguir encontrar 1% nessa cadeia que ela é bem robusta, né? Entre condições comerciais, descontos e precificação, gera muito impacto na lucratividade. E comparado até com outros exercícios, né? De redução de custos, por exemplo, de aumento em volume, ela tem uma representatividade muito maior. Por exemplo, comparado com um aumento de 1% na venda em volume, esse ganho é três vezes maior quando você consegue ter um impacto no preço, né? É 50% maior que variação em custo variável. Quatro vezes maior que variação em custo fixo. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você tiver uma redução de preço e não tiver uma resposta de volume, você tem uma queda de 8% na rentabilidade. Então, números grandes falando, 1% representa muito num contexto de uma cadeia de valor. E esse elemento independe de tudo que a gente falou de pandemia. Mas ele abre uma... A gente sempre gosta de abrir a discussão porque a gente está falando de muito dinheiro na mesa, né? Então, tem oportunidade e vale a pena a gente discutir esse capítulo de política comercial. Tá legal? Indo, então, para o primeiro tema, que é da dinâmica de canais, né? E aprofundando um pouco disso, né? Bom, eu trouxe aqui alguns dados, né? Então, esse é um dado... Oi, Leila. Oi? Só para fazer te ajudar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Legal. Estou perguntando qual é o item que o pessoal mais considera que tem relevante com relação à política comercial. E as opções eram colaboração do uso de varejo, crescimento dos canais digitais e varejo de vizinhança. Aqui, a grande maioria falou da colaboração do uso de varejo, que é uma coisa que você vai aprofundar daqui a pouco. Em segundo lugar, ficou o crescimento do e-commerce, dos canais digitais. E em terceiro, a importância do varejo de vizinhança. No final das contas, a gente vai tocar nesses três assuntos, mas é interessante só para ter uma ideia do que a audiência entende de correlação entre as tendências que estão acontecendo e a importância da robustez da política comercial. Sem dúvida. Pessoal, falando de colaboração, você vê como é importante vocês colaborarem com a gente, né? Infelizmente, a gente não pode ter vocês aqui na telinha interagindo com a gente, mas, na medida do possível, no chat, é bem legal para a gente escutar esse feedback aí e é bem bacana, né? Perguntas, enfim, comentários, ajudam a gente aqui a ilustrar o cenário, né? Muito obrigado aí pela contribuição. Bom, vamos lá, então. Falando em torno da dinâmica de canais, o primeiro ponto. Então, eu trouxe alguns dados aqui, né? A pandemia, ela acelera tendências. No nosso último webinário da semana passada, isso foi bem abordado, né? Na época lá, os convidados falaram assim, olha, não é que a pandemia, ela trouxe tantas novidades, talvez ela tenha acelerado muitas coisas que já estavam caminhando para um destino, né? Então, esse quadro é um quadro de repórter da GFK global e ele era de 2019 versus 2018, né? Que precede a pandemia. E a gente já tinha um crescimento dos canais de high convenience, né? De alta conveniência. Então, a gente olha, por exemplo, o e-commerce crescia 22%, né? Os discounters 44, é 4,4%. E as lojas de conveniência 3,6%. Então, é um sinal, era um sinal, e a gente viu isso também na nossa visita na feira da NRF 2020, que aconteceu no início do ano passado, que os varejistas estavam observando essa tendência e agregando mais serviço para poder estabelecer um modelo de valor melhor com os seus consumidores, né? Com os seus shoppers. E com isso, tendo experiências de preço e de categorias muito interessantes também. Então, era um movimento que já vinha acontecendo, né? E o que fez a pandemia? Ela só empurrou, né? Ela só provocou um crescimento mais acelerado ainda do que já vinha acontecendo, né? Então, eu trouxe mais um quadro aqui, que é o quadro do crescimento, perdão, do e-commerce Brasil. Então, quando a gente olha o ano passado no crescimento do e-commerce, esse é um dado da Nilce, né? Em parceria com a Elo, a gente vê um crescimento de 47%, né? Comparativo do primeiro semestre de 2020 contra 2019. Então, você veja, números grandes falando, né? Comparação de 22%, né? E do Brasil, ali, o crescimento que já existia de 2019 para 2018 era de 26%. A gente viu um crescimento de 47%. Então, as coisas se conversam, né? Então, a pandemia, ela acentuou. E isso também aconteceu. Eu não trouxe mais dados aqui para não ficar mostrando muito dado e focar no que a gente quer falar, mas a gente acabou de apresentar um estudo para o canal farmacêutico e a gente mostrou também que as lojas de associativismo, independentes e mesmo lojas de redes mais descentralizadas, elas crescem e puxam a média muito para cima. E elas ganham share em todas as categorias. Então, é um fato, né? Estes canais de conveniência e com o fato da pandemia, eles cresceram muito, né? E aí, a pergunta que fica nesse contexto que a gente está falando é como que a gente garante uma política comercial alinhada aos movimentos de mercado, né? A pergunta que a gente deveria fazer antes de eu avançar aqui e dar alguns segundos para a gente refletir é muda alguma coisa? Deveria mudar alguma coisa na política com esse movimento? Vamos refletir um pouquinho, né? Queria que vocês pensassem ou contribuíssem aí no chat, né? Muda alguma coisa, né? Eu tenho um crescimento dos canais digitais, eletrônicos, delivery, enfim, de conveniência, né? E lojas descentralizadas, de vizinhança, eu deveria ter alguma alteração nas minhas condições da política comercial? Bom, fazendo essa reflexão, a nossa visão, sim, né? E por quê? Aí a gente trouxe aqui alguns elementos para provocar o nosso pensamento, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte. A gente sabe que entre a indústria e o seu consumidor ou o seu shopper, e aqui é só um exemplo, né? Existe um mapa de canais, um GTM, né? Um Go to Market, que a gente gosta de brincar, às vezes chama de aranha de canais, né? O Spider. E aí você tem aqui vários tipos mapeados de possíveis caminhos com que a indústria pode para chegar até o seu destino maior, que é o shopper, né? E para cada empresa, os canais vão tendo percentuais de importância diferentes, né? E, consequentemente, relevâncias diferentes. Agora, será que a gente consegue compreender, né? Qual é a necessidade de remuneração de um canal de vendas? Então, o que está dentro desses balõezinhos aí é um case real que a gente fez de pesquisa dos markups aplicados em um canal, em canais de um determinado cliente que a gente fez projeto, né? Então, a gente vê alguns números e o que é importante é o seguinte, né? A gente avaliar, assim, se eu preciso dominar o meu cliente, né? O meu canal de vendas para conseguir configurar uma política de desconto de canal que seja justa, que remunere o canal e que me permita chegar com um preço na ponta dentro da minha estratégia, isso já era um fator muito necessário, sempre foi e ainda é um desafio muito grande nas empresas. Eu vou trazer alguns exemplos, né? De situações que deixam o conflito de canal mais acentuado. Mas isso já acontecia e, como eu falei, a pandemia só empurra algumas coisas. Imagina com essa situação agora que é o e-commerce chegando com uma relevância grande. Eu também não vou entrar muito em detalhe aqui hoje para a gente não investir tanto tempo para falar das possibilidades. Mas o e-commerce também é um canal que não é uma coisa única. Não existe o e-commerce. Ele é... O canal digital tem muitas alternativas para a indústria, por exemplo, chegar até o seu destino final. A gente está falando aqui de plugues diretos, alguns exemplos. A gente estava conversando até hoje, por exemplo, com o Avon, com a Natura, que abriu seus canais e portais de vendas direto ao shopper, por exemplo. A gente tem opções de parceiros de marketplaces bem estruturados. Tem o Amazon, tem o Mercado Livre, enfim. Mas aí, muitas vezes, você tem que vender como parceiro distribuidor para poder fazer esse processo. Então, tem algumas alternativas lá dentro. E tem, inclusive, o que talvez seja o caminho muito mais comum num princípio de trabalho, que é você ser utilizado o e-commerce de um varejista já efetivo. Por exemplo, um e-commerce de uma droga raia, um e-commerce, por exemplo, de uma drogaria São Paulo. Estou falando aqui de farmácias para sair do mundo só do alimentar. Mas tem opções de um pouco frio, de uma magazine easy, enfim. De vários canais de vendas aí. Então, você vai escolher o canal. Mas a pergunta é, como que eu configuro uma política comercial considerando que é um canal diferente, que tem custos diferentes, que tem estratégias diferentes, que tem um papel diferente, que chega muitas vezes ao mesmo shopper e que dá muita visibilidade de preços. Porque é o canal que hoje existem robôs na internet que pesquisam o preço desses canais e que configuram um padrão de mercado. Então, é muito importante a gente abrir discussões sobre isso. E eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar. Então, vamos lá. Esse foi um estudo que a gente fez para um canal atacadista, por exemplo, de uma das hipóteses de você começar a dominar o desconto de canal, onde dentro de um mesmo canal, os markups praticados pelos atacadistas eram diversos. Então, a gente construiu regras estatísticas, cartas de controle para eliminar outliers, que a gente chama, dispersões muito altas, para começar a entender uma lógica de markup e em sabendo que as instituições também têm suas deficiências de serviço ou de custos e que muitas vezes elas não são iguais também e elas vão ter markups distintos. Mas é um dos processos para se estudar os canais de vendas. Imagina isso para um e-commerce, que você tem essas variações todas que eu comentei. A gente não pode chamar que é uma coisa só. É um mar de alternativas. E avançando nesse sentido, eu trouxe uma outra tela bem interessante aqui de um case real também que foi fruto de um projeto nosso onde nesta empresa para o mesmo produto um determinado grupo de distribuidores e atacadistas estavam habilitados pelo preço que ele comprou, está ali o preço no canto esquerdo, pelo preço que ele comprou o produto, ele estava habilitado mesmo colocando o markup dele e tendo o ganho que ele gostaria a vender para 93% dos varejistas que a indústria vendia diretamente com a sua equipe de vendas. Então, olha, isso é um conflito criado por uma oportunidade, vamos pensar assim, de revisitar a dinâmica de canais e a política comercial. A política comercial permitiu essa situação. Então, é muito importante, e isso nós estamos falando de canais convencionais. Imagina um canal novo que cresce em uma velocidade muito grande e que precisa ser avaliado com um olhar mais aprofundado. Então, é muito importante estudar esse... Posso fazer um comentário, Releio? Claro. Depois aqui, tem uma pergunta da Márcia para você voltar e explicar uns itens que estão no gráfico. Mas, antes de você fazer isso, olha que interessante, em um dos nossos webinários, a gente falou que a política comercial tem diversos elementos. Um dos elementos, evidentemente, é uma tabela de preços que, na nossa visão, tem que ser uma tabela, pelo menos a de partida, tem que ser única e aí, a partir dos diferentes descontos, verbas, etc., de cada canal, de cada região, de cada categoria, com critérios bem claros, poderia ter diferenciações. Mas, além da tabela de preços, a gente tem lá verbas contratuais e verbas extra-contratuais que fazem parte de uma política comercial. Você imagina um grande varejista que tem lojas físicas que também, em função da pandemia ou em função de outros planos estratégicos já presentes, ele começa a crescer demais no online. Será que o contrato do online tinha que ser o mesmo contrato do offline? Ou será que os elementos são diferentes? Se o meu contrato com o varejista no offline tem elementos de pay for performance, que dentre eles tem execução no ponto de venda, como é que eu faço? Eu não posso transmitir exatamente esse contrato para o online? Porque lá os elementos de execução existem, mas são diferentes no ponto de venda digital no e-commerce. A gente sabe que tem empresas que têm contratos específicos para varejistas pure players, onde os elementos de performance que tem dentro do contrato são diferentes. Então, só essa discussão já gera uma ideia de uma necessidade de evoluir a sua política comercial. E como a própria Márcia comentou aqui, essas coisas aconteceram tão rápido que não deu tempo de mudar a política. Você foi com a mesma. As grandes empresas e as que vocês que estão assistindo a gente provavelmente estão com a mesma situação, se não tinham, criaram uma área de e-commerce que tem essa responsabilidade de ter um vínculo forte com a área de trade e com a área comercial para garantir que essas... primeiro que não se percam oportunidades dentro do universo online e segundo que se mantenha uma certa coerência entre as políticas comerciais. Então, tudo isso são temas que a gente tem conversado com nossos clientes e nossos colegas do networking e que são desafios que estão enfrentando. Desafio para poder deixar e tudo isso, todas essas temas bem respondidos através de uma estrutura e de uma política comercial desenhada para esse novo cenário que é esse exemplo do canal digital. Então, por isso, não é à toa que foi um dos mais votados quando eu fiz a pesquisa aqui sobre quais pontos têm mais relevância com política comercial. Só esse adendo, Henrique, desculpa se eu cortei alguma coisa que você já ia falar porque eu me lembrei desse ponto que é super relevante. Sem dúvida. E assim, dentro da omnicalidade que se fala, um mesmo cliente, como você falou, ele tem a bandeira de lojas físicas, muitas vezes ele é um atacado que tem também lojas de cash and carry e ele também tem o e-commerce. Então, ele é multicanal ou ele é omnicanal, enfim. E dentro da mesma política, você precisa entender essas variações, independente do perfil de cliente que já é separado. Então, é complexo e é importante discutir isso para evitar situações difíceis e incontroláveis. Aí tem a pergunta da Márcia sobre o gráfico estatístico que você mostrou antes, sobre o que é o limite superior de controle, o LLC. Ah, sim, sim. Desculpa. É que aqui são siglas estatísticas, né? Essa é uma carta de controle. Então, aqui, Márcia, é o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Então, aqui é onde a estatística, ela determina que estatisticamente, enfim, por algumas regras, alguns algoritmos colocados, ela separa o que é fora de uma determinada curva de índice de confiança, ou seja, outlier, para cima ou para baixo, tá? Então, é limite superior de controle e limite inferior de controle, tá bom? Muito bem. Avançando, então, olha que interessante, né? A gente está falando também de lojas de vizinhança. Lojas de vizinhança, tirando as redes de mercado, de farmácia, enfim, que também possuem lojas, né, em bairros descentralizadas dos centros, mas nós estamos falando de algumas lojas indiretas, né, atendidas pelos distribuidores atacadistas, que elas, per se, elas, normalmente, são atendidas por um canal que as indústrias chamam de canal indireto, né? Por exemplo, distribuidores. E aí, este canal é o que determina o segundo elo da política comercial, né? Então, você imagina aí um exemplo aí de vários distribuidores que a gente fez um estudo, né? oito, sete distribuidores que, entre eles, para o mesmo produto, tinham preços, bandas de preço muito distintas, né? Então, então, o que, o que, o que, qual é o ponto aqui? E que tem ali algumas dicas, né? Esses guidelines, né? Essas orientações da política, essas premissas, com o crescimento, quanto maior o domínio que a gente quer ter dessas lojas menores, é importante a gente ter uma orientação que transpasse só a primeiro elo da política comercial, que ajude, que colabore com os distribuidores e que dê guidelines claros para que a gente chegue lá na ponta de uma forma que seja a maximizar nossas condições de preço, né? E essa, às vezes, flexibilidade sem controle ou sem políticas claras do primeiro elo, que é, ou seja, da indústria para o distribuidor, se tiver variação, ela já começa por aí e vai provocando até o fim essas má execuções de preço, né? De condições. Então, por isso que é muito importante, quanto mais a gente quer ganhar espaço e ganhar relevância de mercado contra a concorrência, enfim, é muito importante a gente acompanhar os movimentos de mercado. Então, se o mercado está crescendo por um caminho e desse caminho eu preciso de um parceiro e esse parceiro tem uma segunda política comercial, como que eu faço para alinhar e para eu estar conectado com ele para não acontecer isso aí que está acontecendo na tela, por exemplo, né? Então, desalinhamentos e muitas vezes começando pela própria indústria, tá? Então, esse é um ponto muito importante aqui. E de novo, por que a gente está falando tudo isso, né? Vamos recapitular, porque a gente elencou aqui os desafios de 2021. Esse da tela é um deles, né? Como que eu consigo me conectar com os meus distribuidores que atendem muitas vezes essas lojas que estão crescendo para ter uma harmonia melhor de preços no mercado? Esse é um deles, tá legal? Muito bem. Então, pessoal, em se tratando de, no primeiro etapa que a gente falou, a gente trouxe aqui, tentou trazer alguns elementos para ilustrar. Eu queria só fechar, então, um raciocínio com vocês no sentido do crescimento, né? Das lojas de vizinhança e do canal, dos canais digitais. Existe um fator chamado política comercial que rege as condições, comerciais nessa relação. E muitas vezes, o primeiro elo da cadeia é que a própria indústria com seus parceiros tem oportunidades de melhoria. Quando a indústria vai para o mercado ou para o canal online, ela pode ir direto, ela pode ir com o próprio parceiro, aí vai acontecer a mesma coisa que eu acabei de falar, ou ela pode se utilizar de um canal existente já com lojas físicas que abriu canais digitais. É muito importante fazer esse mapa e avaliar isso aí. Segundo ponto, quando eu estou discutindo o crescimento de lojas de vizinhança e descentralizadas, é muito importante eu me apoiar nesses estudos. Eu mostrei um exemplo de distribuidor, mas também gostaria só de fechar aqui com um exemplo da própria rede, que hoje a gente suporta ter projetos, apoia também varejistas, sabe que existem preços regionais, o deal pricing, que se fala, ou preços até personalizados. quanto mais esse grau de complexidade vai evoluindo, mais é importante a gente estar antenado com esses movimentos e garantir que a política permita a gente ter competitividade e ter coerência com esse movimento de mercado. Tá legal? Jorge, eu vou passar para o segundo ponto, alguma pergunta, alguma observação sobre o primeiro pilar do crescimento dos canais digitais e vizinhança? Eu tenho um comentário aqui do Marcelo dizendo que tem um comitê formado pelos top 50 do ranking da Abras, com reuniões periódicas para avaliação do comportamento das indústrias e abordagem direta sobre suas ações de preços no e-commerce. Interessante, Marcelo. Depois a gente pode conectar com você para entender um pouquinho melhor. Você participa desse comitê? Conta aqui um pouquinho para a gente nos comentários. Eu acho que isso é super relevante, porque essa questão do e-commerce, de novo, é algo que está, apesar de ser uma base pequena, está crescendo absurdamente e começa a provocar novas referências de preço. Afinal de contas, o e-commerce deveria ser mais barato do que a loja física ou mais caro. Você sabe que há discussões sobre isso. Há aqueles que entendem que o e-commerce deve ser num preço não promocionado. Por quê? Porque ele tem a conveniência de te levar o produto até a tua casa. Há outros que acreditam que não, que o e-commerce, por ter uma facilidade de pesquisar, vai acabar capturando o preço mais baixo que existe no mercado e tem que bater o preço mais baixo. É importante que as empresas realmente trabalhem para tentar estabelecer alguma lógica e algum tipo de padrão de comportamento ou até algum tipo de orientação única. Bem interessante esse material. O que você acha, Henrique? Sem dúvida. Enfim, a gente vai também acabar explorando isso no tema de pricing, de precificação estratégica e condições de verbo e tudo, porque o que você falou, Jorge, norteia a estratégia da organização e que passa pelo parceiro. E eu acho que a gente, você com certeza, o Jorge vai também contribuir nos próximos webinários, deve abordar a questão da matriz estratégica de pricing, que fala que eu tenho um eixo que eu tenho que saber qual é a minha posição de valor em relação ao meu público. E se o serviço for uma opção de valor, eu me posicionar com um preço mais elevado pode ser uma alternativa para eu estar adequado. Eu posso também fazer operações de preço menor, dando mais serviço ou mais valor. Só que daí são opções. Não deveria ser porque o custo do canal é menor, porque... Então são elementos de discussões importantes. Agora, seja qual for a sua estratégia, seja qual for o seu caminho, a política tem que conversar com isso, porque senão ela não é um facilitador, ela é uma armadilha, ausência de política, ela é uma armadilha para você não conseguir executar uma estratégia adequada. Você tem razão e eu acabei me precipitando, mas a colocação do Marcel é importante e ele até comentou que ele não participa do COVID-T, mas ele ficou sabendo. Mas realmente, é tudo interligado. A gente sabe que é tudo interligado. A política comercial é interligada com a estratégia de preço, porque ela é uma das ferramentas para você implementar a estratégia de preço, que por sua vez é conectado com um dos elementos mais importantes da política, que são as verbas e as atividades promocionais. A gente acaba misturando. Hoje, a gente queria focar em falar da política comercial. E realmente, quando a gente fala do posicionamento de preços do e-commerce, nós estamos falando um pouquinho mais de estratégia de preço. Mas como ele falou, é tudo interconectado. Para você garantir que a estratégia de preços do e-commerce seja, uma vez que você a defina, seja bem executada, você tem que entender qual é o papel de cada canal na execução dessa estratégia. Isso passa pelo estudo da política comercial, pela inteligência da política comercial. É isso aí. Muito bem, gente. Obrigado pelas colaborações. E é um assunto super legal. E falando em colaboração, falando nisso, nós vamos para o próximo pilar, que até um pouco do que eu acho que foi o Marcelo que você comentou, que trouxe a contribuição de um comitê de discussão de visibilidade de preços. Exatamente. Legal. Então, você vê, Marcelo, isso está linkado com, deveria estar linkado com o próximo tema, que seria da colaboração. Eu não sei se esse comitê está no sentido muito mais de cobrar explicações ou de colaborar para poder colocar um tema na mesa para discutir a estratégia. Bom, eu vou contar um caso aqui antes de entrar nesse pedaço, que eu estava até discutindo com outro sócio nosso hoje, o Fábio, sobre isso. A gente fez um projeto para uma indústria e isso não foi nem o ano passado, foi antes da pandemia. E eles abriram um canal e-commerce, um determinado player que era focado puro, e-commerce puro, eles abriram esse canal e na época eles não estudaram o posicionamento de política para esse canal. Eu não sei, não estava no momento, mas provavelmente eles aproveitaram uma condição de um outro canal já existente, alguma regra de negócio no sistema e abriram o cliente. Bom, o que aconteceu? Na semana seguinte, por não estudar essa cadeia que eu mostrei, o preço estava publicado, é claro que o volume era pequeno, porque era um cliente que estava começando uma negociação, só que o preço publicou para todos os varejistas, porque eles pesquisam, como já falei, nesses robôs digitais. E aí, o posicionamento de preço foi muito inferior e gerou um problemaço para a empresa, porque ela teve que, enfim, ou ela começava a dar desconto para todo mundo e aí baixava o preço, aí ia ser horrível, ou ela voltava para esse varejista, pedia desculpa para ele e teria que subir o preço, a condição comercial, porque ele ia, ao mesmo tempo, a mercadoria já era dele, ele não estava errado, ele comprou, ele pode fazer, então não tinha um guideline também. Então, olha, e depois a gente chegou lá, já estava confuso, então não foi um ambiente favorável, mas a gente teve que organizar tudo isso e estabelecer, e hoje até esse cliente nos fala que o melhor legado que a gente deixou foi a política comercial, justamente por causa disso, que ele sentiu na pele mesmo essa questão, e olha que não estou falando em 2020, estou falando antes de um canal e-commerce, de um posicionamento de política comercial, que como o Jorge falou, impacta no preço. Muito bem, gente, vamos para o próximo bloco aqui, então, o outro destaque que eu trouxe aqui da colaboração da indústria de varejo nesse contexto aí de lockdown, PDVs fechados, fecha de novo, agora fecha às oito horas, enfim, perdão, e a questão das negociações também do B2B serem nas matrizes online agora, bom, gente, antes de falar de pontos técnicos, a gente até, Jorge, a gente fez um webinário para falar da questão comportamental, psicológica, da política, que a gente falou só sobre isso, porque muitas vezes pricing, política comercial, tem um conceito que a gente chama de pricing fear, que essa questão do que pode acontecer, desse mito que existe sem ter dados e fatos, ele cria um ambiente muito difícil, e um vendedor inseguro é muito ruim, é muito ruim uma equipe de vendas insegura, e um cliente inseguro ele vai também colocar objeções, que estão ali, é uma das palavras que está aí, porque ele tem receio, ele tem crenças, ele escuta falar, tem algumas dúvidas, ou às vezes ele tem mais informação, e aí ele vai colocar objeções e questionamentos, se ele sentir insegurança, isso gera uma corrente viciosa, então, dentro do ambiente de colaboração, princípio básico, transparência, transparência, e transparência não significa ser bonzinho e permissivo, é ser claro, ter regras, estabelecer padrões, limites, que vão ser válidos e claros para todos, então, a transparência é um princípio básico, e a política comercial, um dos pontos-chave dela é ser ética, é ser transparente, é trazer a discussão para a mesa, e não ficar com regras escusas, que isso acaba gerando essa confusão aí toda. Então, partindo para o próximo quadro aqui, eu vou trazer a questão da política comercial e os alicerces dela. A política comercial, ela tem quatro pilares importantes e que eles regem a ciência e arte que a gente fala aí. O primeiro deles é preço. Então, a política comercial, ela conversa com a estratégia de pricing da empresa, então, ela deveria considerar a lista de preços, os preços líquidos, os preços de nota fiscal, o preço da banda recomendada para ponto de venda, como eu já falei ali, que as orientações facilitam. A política também tem um pilar de descontos e verbas, descontos que vão na nota fiscal, verbas que são muitas vezes bonificações ou, enfim, investimentos que a gente chama de off invoice, fora da nota fiscal. Temos financeiros, por exemplo, política de prazo, política de crédito, pedido mínimo e outras regras de negócio. Termos logísticos, política de fretes, serviços agregados e outros elementos. Aqui são alguns exemplos e alguns pilares. Mas ela é um conjunto de elementos importantes e é ciência e arte. A indústria, primeiro, tem que ter a sua estratégia e depois ela tem que definir, dentro desses alicerces da política, como que ela faz essa estratégia ir para o mercado ser justa e remunerar a cadeia de parceiros, estabelecer as estratégias que ela quer de preço e tudo. Por isso que, antes de falar de possíveis cascas de banana, possíveis elementos que a gente vai trazer aqui e que a política pode ajudar a resolver, em não estando arrumado, ela gera um efeito contrário da colaboração. Ela gera o efeito do transacional, da especulação. Eu vou trazer um exemplo que não tem a ver com a política, mas que é um case agora, recente, que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos, da GameStop, que foi uma empresa que estava com dificuldades e que a ação subiu, acho que 4 mil por cento, por especulação, por um mercado incerto. Então, especulações trazem efeitos danosos e elas acabam gerando situações muito difíceis. Por isso que é muito importante a gente ter uma política comercial organizada. Ela evita, então, essa retaliação de clientes, comparações de contratos que a gente não consegue explicar, situações embaraçosas, distorções de preço, como o Jorge falou, no mercado, entre canais, regiões e marcas, dificuldade de interpretação, a equipe não consegue explicar o que a gente não consegue entender, e negociações transacionais. Ora, se eu tenho desconto ou vendo, se eu não tenho o cliente, entre aspas, senta em cima das caixas e também fica esperando o último dia do mês, isso não é bom para ninguém, não é bom para o cliente também. A gente atende varejista e sabe a dificuldade que é dentro de um fluxo de caixa que você tem, também ficar com essas negociações transacionais, porque já nem se sabe mais quem começou. Então, o adequado para garantir uma melhor transparência, que é o alicerce para para a colaboração que a gente está falando, é ter negociações relacionais, da relação que é focada em drivers de crescimento alinhados, ética e transparente, como eu falei, com regras claras, guidelines comuns, métricas, estratégias, um termo em inglês que é accountability, ou seja, quem que é responsável, quem que é dono daquele determinado objetivo, responsabilidades, rentabilidade do negócio e papéis e responsabilidades claros, até mesmo intermente também, dentro da própria empresa, dentro da governança e do fluxo, saber as alçadas de cada um, porque se tiver muita gente mexendo, isso gera um conflito, gera um desgaste, vai para campo, chega no cliente e gera esse ciclo vicioso. Então, a política, ela ajuda a criar um ambiente favorável para a colaboração. Isso é fato. a gente pode ter divergências e não gostar de uma determinada regra, mas se ela é clara, é a regra, é assim que funciona. Eu gostaria muito de fazer, por exemplo, eu gostaria de viajar para alguns locais que eu não posso hoje, é a regra que existe, e elas são necessárias, e se não tiver regras e começar a abrir exceções, a um pode, o outro não pode, isso é que é o problema. Isso, imagina isso acontecendo com o negócio, envolvendo dinheiro, envolvendo rentabilidade, não é bom. Então, é um mantra que a gente traz, a ética, transparência, por mais dura que seja em alguns momentos, ela traz a luz da colaboração. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui para falar de elementos que isso não bem organizado pode trazer. Então, por exemplo, vamos falar de preços e de descontos e verbas e situações que podem acontecer que não vão ajudar. Então, esse é um quadro case real de uma empresa onde você vê uma média de um canal, esse é um canal de vendas, que tinha 30% de desconto. Esse projeto foi até que conduzi. Então, eu lembro direitinho dessa apresentação. A gente apresentou um gráfico que mostrava que um canal tinha 30% e todo mundo, não, mas faz sentido 30%, porque é o markup do canal, porque é isso, que é aquilo. Mas quando a gente abriu o spray por cliente, você vê ali que esse 30% é uma média aritmética, mas tem muito cliente que chegava a ter 60% de desconto, 70% de desconto, e outros clientes tinham zero. Então, o problema desse modelo e tem faixas de controle que seriam limites máximos de variação possíveis, tem faixas amarelas e faixas vermelhas que não deveriam acontecer. E muitas vezes a explicação que se tem e que nem sempre é real, é que os clientes que levaram mais desconto é porque entregaram volumes maiores. E que já é polêmico esse ponto porque a relação transacional, se não tiver regras claras. Mas de qualquer forma não se aplica para esse caso e não se aplica em muitos casos. Vocês veem aí que muitos clientes que estão naquela faixa vermelha superior compraram bem menos que o maior cliente da empresa, mas infinitamente menos e tiveram condições melhores. E o problema é a gente ficar naquela situação embaraçosa, a gente não conseguir explicar. Então nesse caso aí, essa flexibilidade tem que ter limite. Eu não sou contra a flexibilidade, mas eu sou contra não ter limite. Isso pode gerar conflito entre canais e clientes. Isso tem o resultado quando depende muito da habilidade do vendedor e do comprador. Não gera uma relação colaborativa e sim especulativa, não é bom. Não é claro para o cliente o que ele tem que fazer para conseguir a condição que o outro estava tendo. Se eu sou o maior cliente da companhia e tive uma condição o que eu tenho que fazer então? Não é legal. Eu tenho que apertar o vendedor? Não deveria. E a percepção para o cliente de uma negociação justa depende muito mais do relacionamento e da confiança do vendedor. Por isso que eu falei, que o último parágrafo é o que deveria ser. Mas como que a gente ajuda o vendedor se a gente também não tem uma política favorável? então é o que eu falei eu gostaria de viajar para alguns lugares que eu não posso mas eu sei que a regra vale para mim vale para o Jorge vale para todo mundo que está assistindo. Agora se não tivesse essa regra mas o Jorge conseguiu aí eu ia ficar chateado e não gera uma relação de colaboração. Está certo? Isso vale para o negócio também. Um outro bloco aqui desculpe, só voltando essa situação acaba impactando como o Jorge falou nos preços. Imagina aquele cliente que comprou com aquele desconto lá em cima e compra pouco volume ele publica no encarte e contamina os demais e aí gera aquele problema que a gente falou e tudo mais. Termos financeiros e aqui até um quadro um exemplo de problemas por não ter ajustes financeiros. Tem um quadro de um projeto que o Jorge conduziu e que eu peguei aqui para ilustrar onde nesta indústria existiam se vocês pegarem o eixo de baixo muitas diferentes diferentes condições de prazos de pagamento que variavam de zero a vista até 60 dias. Um dos pontos que foi trazido no último webinário é que nessa pandemia todas as empresas independente do seu segmento ficaram tiveram estão muito preocupadas com o seu fluxo de caixa porque o caixa tem que ser cuidado muito com cuidado e eu não estou dizendo que é errado você ter condições de prazo de pagamento diferentes. O único ponto é será que as regras estão claras para todos os clientes ou não? Existem exceções. Então, isso é uma simulação que na época o Jorge fez de provocação de um ajuste teórico de adicional financeiro porque se eu tive um aproveitamento e foi a minha estratégia ter um prazo de 60 dias pode ser que contra o meu giro seja legal eu pago mais caro pela mercadoria mas eu consigo recuperar isso ou não será que compensa eu comprar a vista? Agora, se eu fizer um grande esforço para pagar a vista e um com outro concorrente meu compra e vocês podem ver que tem volumes às vezes que não são compatíveis do tamanho da bola com muito mais condição e não pagou a vista não é justo então esse tipo de situação não ajuda na colaboração então desde que mais uma vez se as regras estão claras e valem você começa a criar um ambiente propício agora você começa a ter muita exceção em tese você tem flexibilidade de vantagem mas no final você está armando é uma armadilha mesmo que isso vai dar problema eu participei já de de projetos de conselhos globais de política comercial e já vi casos de multas muito pesadas de clientes que adquiriram outros clientes e essas condições vieram para a mesa tipo slide como esse e foi cobrado retroativo e deu um pano para a manga danado lá então assim é importante esse assunto aí e de novo para gerar colaboração que é o contrário do que a gente está mostrando a organização e as regras ajudam o último ponto para fechar pessoal e aí eu fecho a minha apresentação e a gente pode debater um pouquinho aqui no final por exemplo termos logísticos mais uma vez a relação ou fretes e tal supply chain a relação transacional ela pode trazer muitos malefícios para o resultado então aqui eu trouxe um case real parece um eletrocardiograma até brincava quando eu aprendi esses lá parece um eletro na verdade esse é um gráfico da concentração de vendas na última semana do mês de um cliente de uma indústria então olha só quanto percentual de vendas acontecia na última semana eu vou falar nos últimos dois três dias do mês então com este tipo de cenário se tiver algum colega aqui que seja da área de supply chain consegue trazer o tamanho do custo que é você operar o mês inteiro e ter que fazer operações muito agressivas em determinados picos do mês e isso daí muitas vezes pode ser uma pista de que a política comercial não está favorecendo uma relação mais homogênea e está todo mundo esperando os últimos dias para ver se tem um desconto maior uma condição de prazo maior ou uma política maior então por que eu vou comprar na primeira semana entre aspas eu vou ser o ingênuo eu vou esperar todo mundo e vou ver o que sobra e às vezes parece que é o varejista que é o vilão não mas se põe no lugar dele você não faria o mesmo se você perceber que existe essa dinâmica então aí é que está se as regras forem estabelecidas por exemplo a gente já fez projetos de faseamento de pedido e condições diferentes ao longo do mês pode ser uma boa alternativa para você estabelecer essas regras agora se é conveniente para comprar na última semana independente de vantagem especulativa tudo bem mas eu acho que não é esse o caso e nesse caso com certeza não era e muitas vezes quando você vê um gráfico desse daí pode saber que é uma relação transacional e isso gera custo na cadeia e alguém paga essa conta e você deixa de investir na marca você deixa de promover as marcas no mercado você deixa de colocar de investir no próprio varejista para movimentar o seu sellout chegar para o shopper e acaba gerando um dinheiro especulativo que não é visível ao consumidor não é bom para ninguém então pessoal eu fechando esse último pilar de colaboração indústria e varejo a gente fala indústria e varejo mas é indústria e distribuidora indústria e seus canais de distribuição o atacado o atacado e o varejo enfim todos os agentes que estão envolvidos no go to market então assim o que eu trago para este último pilar é uma mensagem de que essa relação independente de pandemia independente do que a gente viveu em 2020 deveria ser um tema recorrente no nosso dia a dia e a política comercial ela passa a incorporar estes conceitos e ela cria uma plataforma favorável para a colaboração agora o ponto de atenção e que eu chamo atenção para 2021 é que a colaboração agora ficou mais importante se vocês colocarem colaboração indústria e varejo no Google faz esse teste ver quantas coisas que vão aparecer e quantas reportagens em indústrias desculpa em revistas de setor do varejista vai aparecer porque é o tema do momento e foi muito discutido na semana passada e eu confio em mim a política comercial é a base para você ter isso daí sem uma política comercial é muito difícil é organizada e com aquelas exceções todas ali sem poder explicar é muito difícil não vai conseguir então fica aqui a dica deste pilar fechando a minha apresentação eu poderia também falar da variação de demanda dos impactos alguma coisa a gente viu ali a gente podia falar dos impactos nos custos também mas eu vou deixar estes elementos que fazem mais conexão com alguns outros pilares que a gente vai debater amanhã e também na quinta-feira mas eu destacaria estes dois fora todo outro contexto da política que a gente sabe e falou nos nossos outros webinários que vamos ao longo de 2021 se vocês tiverem interesse e paciência com a gente a gente vai falar bastante disso ainda este ano então desde já aqui eu agradeço a participação mas eu convido vocês a ficar um pouquinho mais porque o Jorge vai trazer uma coisa bem legal para quem ficou até agora ele vai trazer uma oportunidade bem bacana então obrigado pessoal legal pessoal do ano passado o ano passado parece que faz um tempão faz um pouco mais de um mês a gente fez um webinário e no final do webinário a gente fez uma oferta para vocês de uma que a gente chamou de mentoria express o que foi isso? a gente ofereceu para cinco empresas da nossa base a gente ofereceu uma hora e meia de mentoria comigo e com o Henrique o que era a ideia dessa mentoria? a ideia dessa mentoria era cara se vocês têm alguma dificuldade alguma dúvida alguma dor alguma trava alguma enfim alguma necessidade de trocar uma ideia com a gente sobre o que está acontecendo na sua empresa no que diz respeito a política comercial então a gente ofereceu para apenas cinco empresas a gente ofereceu essa possibilidade de fazer essa uma hora e meia de bate-papo foi fantástico porque a gente teve a gente selecionou cinco porque a gente teve mais do que cinco pessoas empresas que se inscreveram a gente selecionou as cinco com base naquilo que a gente entendeu que podia mais ajudar com base no tipo de dúvida que a pessoa tinha e com base no segmento e foram conversas incríveis nós aprendemos quem conversou com a gente aprendeu e no final a gente gerou valor para a gente e para vocês então a gente está abrindo de novo essa possibilidade a gente está abrindo de novo essa possibilidade para quem não conseguiu da outra vez deixa eu até só um instantinho que eu vou abrir aqui para vocês deve estar aparecendo aí deixa eu só verificar deve estar aparecendo aí para vocês um link para vocês clicarem isso deve estar aparecendo aí se você clicar nesse link que está aí vai abrir uma outra aba onde você vai ter um formulário onde você vai poder colocar os seus dados e fazer uma aplicação para participar dessa chance de ter uma mentoria com a gente diferentemente do que a gente fez na última vez que era só para política comercial dessa vez a gente vai abrir um pouco mais o leque qualquer situação que tenha a ver com pricing e que tenha a ver com os desafios que você tem em 2021 seja com relação a política comercial e os temas que o Henrique discutiu hoje seja tem temas novos e temas antigos seja com relação a posicionamento de preços a estratégia seja com relação a gestão de verbas retorno sobre investimento de arquitetos promocionais coloque aí o seu preenche o formulário e mande para a gente de novo a gente está ao mesmo tempo entregando uma hora e meia para vocês de uma conversa super rica e troca de experiências a gente vai agregar valor para vocês e a gente também qual que é a nossa contrapartida a gente vai aprender com vocês também então essa é uma atividade que funcionou demais e a gente está repetindo para esse ano então é isso Pedro vocês que estão aqui e tiverem interesse já podem fazer a sua inscrição já legal legal pessoal então concluindo então nossa tarde noite muito obrigado nós estamos agora já entrando no mês de fevereiro e nunca é tarde para a gente debater esses pontos dentro da organização e eu até convido a que vocês conversem com os clientes quem é a indústria ou quem é varejista passem para nós faz sentido isso ou seja ter regras claras como a Márcia falou obrigado o combinado não sai caro o Marcelo também ali elogiando faz sentido isso eu eu tenho segurança de dizer que muitas vezes num primeiro momento parece ser doloroso você estabelecer regras mas seguramente é o melhor caminho porque estabelecer limite é você dar igualdade de condições onde todo mundo sabe como que ele pode onde ele não pode chegar não estabelecer limites no futuro traz muito problema problemas financeiros graves problemas de relacionamento grave e isso daí não é legal então a política é um caminho e a gente está sempre aberto a debater isso aí tá bom obrigado pessoal muito obrigado pela audiência de vocês pela participação e amanhã tem mais amanhã às 19 horas estejam de volta porque a gente vai ter mais um webinário e amanhã nós vamos falar sobre posicionamento de preços price position mais do que revisar os webinários de price position a gente vai trazer alguns elementos da atualidade que mostram a importância de vocês estarem preparados para desenhar um posicionamento de preços ideal para o negócio de vocês em 2021 legal um grande abraço para vocês uma boa noite valeu pessoal um abraço aí e quem puder estar com a gente até amanhã